Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal. Hoje nós veremos os antônimos em inglês. E o que são antônimos? Antônimos são palavras que possuem significados contrários ou opostos. Let's go! Antonyms em inglês. Capaz. Able. 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 Inapto. Unable. 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 Acima. Above. 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 Abaixo. Below. 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 Ausente. Absent. 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 Presente. Present. 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 Aceitar. Accept. 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 Rejeitar. Rejeitar. Decline. 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 Aceitar. Accept. 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 Recusar. Refuse. 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 Alcançar. Achieve. 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 Falhar. Fail. 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 Admitir. Admit. 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 Negar. Deny. 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 Aceitar. Admit. 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 Rejeitar. Reject. 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 Contra. Against. 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 Para. For. 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 Concordar. Agree. 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 Discordar. Disagree. 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 Vivo. Vivo. Alive. 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 Morto. Dead. 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 Sozinho. Alone. Alone. Juntos. Together. 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 Sempre. Always. 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 Nunca. Never. 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 Antigo. Ancient. 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 Modern. 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 Resposta. Answer. Answer, answer, pergunta, question, 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 pequeno, small, 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 grande, big, big, suave, soft, 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 difícil, hard, 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 chegar, arrive, 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 sair, leave, 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 subir, ascend, 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 descend, descend, perguntar, ask, 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 responder, answer, 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 atacar, attack, 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 defender, defend, 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 acordado, awake, 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 dormindo, asleep, 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 mal, bad, 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 bom, good, 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 belo, beautiful, 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 feio, ugly, ugly, Antes, before, 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 depois, after, 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 começar, begin, 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 Terminar, terminar, end, 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 atrás, behind, 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 Em frente a In front of In front of Melhor Best Best Pior Worst 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 Grande Grande Big 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 Pequeno Little 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 Nascimento Birth 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 Morte Death 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 Amargo Bitter 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 Doce Sweet 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 Preto Black 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 Branco. White. White. Interessante. Interesting. 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 Chato. Boring. 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 Começar. Start. Start. Terminar. Finish. 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 Menino. Boy. 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 Menina. Girl. 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 Comprar. Buy. 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 Vender. Sell. 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 Cuidadoso. Careful. 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 Descuidado. Careless. 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 Expensive. 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 Barato. Cheap. 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 Alegre. Chearful. Cheap. Cheerful. 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 Triste. Sad. 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 Criança. Child. 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 Adult. 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 Frio. Frio. Chilly. 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 Quente. Warm. 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 Limpo. Clean. 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 Sujo. Dirty. 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 Inteligente. Clever. 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 Estúpido. Stupid. 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 Estúpido. Estúpido. Frio. Cold. 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 Quente. Hot. 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 Desconforto. Discomfort. 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 Confort. Comfort. 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 Incompleto. Incomplete. 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 Completo. Complete. Complete. Complexo. Complex. 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 Simples. Simple. 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 Frio. Cool. 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 Quente. Warm. 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 Correto. Incorreto. Incorreto. Incorrect. Incorrect. Correto. 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 Errado. Errado. Louco Sensato Criar Destruir Escuro Claro Escuro Claro Amanhecer Dawn Pôr do sol Difícil Fácil Easy 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 Para baixo Downwards 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 Para cima Upwards 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 Seco Dry 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 Molhado Molhado Wet Anoitecer Dusk 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 Amanhecer Dawn 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 Fácil Easy 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 Difícil Hard 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 Entrar Enter 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 Sair Exit 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 Animado Excited 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 Entediado Board 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 Expirar Exhale 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 Inspirar Inhale Inhale Export 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 Import 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 Exterior 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 Interior 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 Alto Tall Baixo Short Short Externo External 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 Interno Internal 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 Fall 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 Levantar Rise 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 Rápido Fast 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 Lento Slow 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 Gordo Gordo Fat 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 Magro Thin 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 Gordo Fat 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 Magro Skinny 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 Pouco Few 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 Muito Many 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 Primeiro First 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 Último Last 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 Perdoar Forgive 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 Culpar Blame 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 Para trás Backward 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 Para frente Forward Engraçado Funny 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 Patético Sad 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 Gigante Giant 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 Minúsculo Tiny 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 Dar Give 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 Receber Receive 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 Saudável Health Healthy 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 Doente Sick 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 Céu Heaven 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 Inferno Hell Hell Hell. Hell. Subir. Up. 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 Descer. Down. 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 Ganhar. Win. 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 Perder. Lose. 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 Pesado. Heavy. 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 Leve. Light. 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 Marido. Husband. 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 Esposa. Wife. 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 Idêntico. Identical. 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 Diferente. Different. Diferent. Different. Different. Aumentar. Increase. 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 Diminuir. Decrease. 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 Dentro. Inside. 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 Fora. Outside. 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 Jovem. Junior. 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 Idoso. Senior. 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 Grande, large, 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 pequeno, small, 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 hear, laugh, 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 chorar, cry, 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 preguiçoso, lazy, 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 esforçado, diligent, 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 legal, 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 ilegal, illegal, 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 gostar, like, 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 desgostar, dislike, dislike, bloquear, lock, lock, desbloquear, unlock, 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 grande, long, 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 pequeno, short, 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 barulhento, loud, 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 silencioso, quiet, 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 maior, major, 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 menor, minor, 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 difícil, tough, 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 fácil, easy, 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 masculino, male, 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 feminino, female, 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 homem, man, 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 mulher, woman, 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 casamento, marry, 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 divórcio, divórcio, divórce, 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 Máximo Máximo Mínimo Minimum Derreter Melt Congelar Freeze Negativo Positivo Positive Positive Noite Night Dia Day Barulhento Noisy Silencioso Quiet 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 Velho Old Novo New 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 Idoso Old 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 Jovem Young 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 Aprovar Pass 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 Falhar Fail 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 Paciente Patient 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 Impaciente Impatient 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 Plural 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 Singular 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 Educado Polite 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 Grosseiro Rude 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 Educado Polite 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 Mal-educado Pol sharply Impolite 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 Possível Possible 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 Impossível Impossível Impossible Ir possiamo sensors Impossible Impossível Privado Private Private. Private. Público. Public. 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 Empurrar. Push. 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 Puxar. Pull. 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 Regular. 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 Irregular. 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 Rico. Rich. 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 Pobre. Poor, poor, poor. Relevante. Relevant, relevant. Relevant. Irrelevante. Irrelevant, irrelevant. Irrelevant. Direito. Right, right. Esquerdo Certo Errado Arriscado Seguro Triste Feliz Seguro Seguro Satisfied Insatisfeito Dissatisfied Vendedor Seller Comprador Buyer Simples Simple Difícil Hard Solteiro Single Single Casado Married 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 Sinônimo Synonym 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 Antônimo Antonym 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 Antonym